Especializada na gestão de benefícios corporativos, a empresa a seguir oferece soluções personalizadas e atendimento proativo, assegurando bem-estar e economia. Conheça a Maxcorp, corretora de seguros. Benefícios de saúde são o segundo maior custo dentro das corporações, mas é possível reduzir os gastos na área através de uma empresa especializada. Hoje as empresas têm o plano de saúde como o segundo maior custo depois da folha de pagamento. E, na verdade, a falta de conhecimento faz com que, ano após ano, essa empresa pague reajuste em cima de reajuste e perca a oportunidade de buscar um especialista pra entender se aquele produto que ela tem contratado é o mais adequado. Ricardo atua na área há mais de 10 anos. Em 2014, buscando ajudar empresas a diminuírem o custo com o benefício de saúde, ele fundava a Maxcorp. Prestes a completar 10 anos de mercado, ao longo desse período, a Maxcorp já gerou milhões de reais em economia para os clientes. A mais recente, cerca de 400 mil reais por ano. E, para isso ser possível, a empresa tem três frentes de atendimentos fundamentais. Atuamos em três frentes. A primeira frente, junto ao RH, nosso time de operação está ali disposto para poder tirar e absorver essa carga. Uma segunda frente de atendimento que nós temos é junto aos beneficiários. Uma migração, uma mudança de plano de saúde gera, inevitavelmente, dúvidas. Então, nossa atuação direto com o colaborador é evitar que o colaborador busque o RH para querer entender onde ele pode realizar uma consulta ou um exame. E uma terceira frente de atendimento é a gestão de saúde, extremamente importante e fundamental, que é o acompanhamento e o monitoramento da utilização daquele plano. Para que essa situação funcione, encontrando as melhores ofertas para os clientes, a Maxcorp conta com um time de especialistas que acompanha os clientes do início ao fim. Hoje nós contamos com um time de especialistas justamente para entender qual é a real necessidade daquela empresa e sugerir e oferecer as melhores opções que o mercado oferece. Entender se ela está na melhor operadora ou se o mercado pode oferecer algo melhor para aquela empresa. Para atender todo o Brasil com ainda mais eficiência, a Maxcorp está aumentando o time de parceiros. Mas isso a gente conta em uma próxima reportagem.